Eu vou fazer mais um vídeo para vocês para falar sobre uma praga que tem cacto aí, ferrugem. E, infelizmente, esses dois cactos aqui, esses dois astrofiton, está com ferrugem. Eu vou mostrar para vocês aqui onde está a ferrugem. Está bem no pezinho lá embaixo, deixa eu mostrar aqui, espera aí. Vamos ver, esse aqui, é, esse aqui está, eu vou mostrar para vocês onde ele está. Essa ferrugem, é o início. Se não cuidar, gente, ele vai, ele vai propagando. Vai até matar a planta. Olha aqui, olha. Olha bem aqui onde está a ponta do raspador. Olha, agora dá para ver bem. Olha aqui, olha. Onde está a ponta do raspador. Esse aqui é o início de ferrugem. Olha esse aqui. Entendeu? Olha aqui também, olha. Então, deixa eu mostrar esse outro também, que está também. Aqui, olha. Está início também. Se não cuidar do início, ele mata a planta. Entendeu? Olha aqui, olha. E vou mostrar um para vocês que já está curado já. Entendeu? Vamos lá. Vou mostrar para vocês agora. Olha, esse aqui, olha. Grande esse aqui. Daí eu comprei o fujicida. Até eu conseguir o fujicida, ele propagou. Mas aí eu consegui o fujicida e passei aí, olha. Ele sanou. Só que ele vai ficar com essa marca, essa cicatriz aqui. Entendeu? Fazer o quê? Entendeu? O importante é não perder o cacto. Porque eu quero a floração dele para me tirar a semente. Está entendendo? Então, é isso aí. Então, já preparei o fujicida. E depois, essa planta aqui, vai ter que replantar ela. Ela, entendeu? Eu vou pôr um pouco de substrato nela. Está entendendo? Então, vamos replantar. Vamos passar o fujicida. Ó, lembrando que você passando o fujicida hoje, entendeu? Daqui 15 dias, torna a passar de novo. Está entendendo? Olha, passa pela planta assim, olha. E vale lembrar, gente, que essa ferrugem, ela passa nos outros também, viu? Nas outras plantas também. Pega na suculenta. Passei nas outras suculentas. Estou passando aqui para mostrar para vocês. Entendeu? E graças a Deus, deu certinho. Olha, só passar assim, dos dois lados. Aí, ó. Beleza. Aí, ó. Pântaro substrato também, ó. Já era. Vou dar uma passada aqui também, para garantir. É bom sempre passar um fujicida, já que, para evitar. Entendeu? Plague. Entendeu? Eu passei agora de noite. Eu passo de noite. Não passem no sol. Não passem com chuva também, porque senão a chuva leva embora. Ou seja, passem a noite, o sistema, ele trabalha na planta. Ele penetra nas raízes, na planta, porque é igual rega. Rega a gente só faz à noite. De manhãzinha ou à noite. Assim também é passar o fujicida. Porque se passar no sol, ele não vai dar efeito legal, por causa da evaporação. E fora que vai queimar também a planta. Por causa do produto químico. É um fujicida sistêmico. Então, passem a noite, gente. E amanhã, dá uma regadinha na planta, beleza. Já está. A diluição também é importante. A diluição também. Não coloca de acordo. Na bula. Está entendendo? Não coloque demais, senão vocês queimam a planta. Já aconteceu de eu pôr demais. De eu errar na medida. Eu não perdi a planta, porque... Mas quase perco. Ficou feia, ficou preta. Tem um vídeo meu aí, de uma cante que eu fiz aí. Uma cante que eu tenho. Eu coloquei o produto a mais na cante. Infelizmente, pretou. Mas ela não morreu, porque eu tenho o vídeo também aí. Olha, terminei. Eles estão aqui agora, na sombra. Não pode pôr no sol, viu? Esse aqui está controlado já. Esse aqui está controlado. É para selver. Esse aqui está controlado. Pode ver. Ele cria uma casca, assim. Agora, esse aqui é a cicatriz. Entendeu? E aqui está controlado também, para ser o fugicida. Aqui também. E depois eu vou replantar ele. Agora eu só vou pôr umas pedrinhas nele só. Entendeu? Porque eu adquiri esse aqui recentemente. Entendeu? O astrofíton. Entendeu? Então é isso aí, gente. Se gostaram, dá um joinha aí. Abraço a todos. E aí E aí E aí Obrigado.